Moura, olha Adem Jeżeli estiver, very good Adepu methycer Adepu Adepu Nuba Adepu L underscore rain mamm repres Vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí i I kasih apa nya itu Nesoga Pause Quando e after whoa seemed to the old stop stop whatever you are doing so E Ah 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 Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Vamos comer! Por favor! Por favor! ae Deixada, se pode passar. Ok! Deixa você estar bem! Você já sepeita. Llamder. Llamder.